Fala galera do GV, beleza? Professor Manassés Lessa, Educação Física, estamos começando mais uma videoaula. Videoaula de hoje, galera, a correção dos exercícios que a gente fez na outra aula, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo lá pelo e-mail manasséslesa15.gmail.com ou então através do WhatsApp que a coordenação disponibilizou para vocês aí, tá bom? Então, queria agradecer a vocês o feedback que vocês vêm nos dando, tá bom? E continue assim, beleza? E vamos sair dessa pandemia aí. Grande abraço, vamos lá, vem comigo. Bom pessoal, agora vocês já estão vendo aqui a resposta da questão número 1. Vamos ler aí para a gente poder debatê-la. Todos nós sabemos da importância de fazer atividade física e de se manter ativo. Mas isso deve ser trabalhado já na infância. Aliando a educação física e a educação moral e intelectual. Formando o indivíduo como um todo. Responda qual o conceito de educação física na visão escolar? Então aqui a gente vai falar o quê? Sobre a educação física no conceito da visão escolar. O que a gente escreveu aqui? É importante em todos os segmentos, promovendo o desporto. Ou seja, é importante desde a educação infantil, né? Passando por ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Então é importante todas as fases do ensino escolar. Evidenciando liberdade cognitiva e emocional dos estudantes. Preparando o quê? Para a vida. É isso? Então, ou seja, a gente sabe que a educação física, principalmente através dos jogos e dos esportes, nós temos regras, disciplinas, né? E isso é importante trabalhar no indivíduo como um todo o aluno para o cotidiano da sua vida. Beleza? Questão número 2, né? Essa não tem nem resposta aqui porque é uma resposta pessoal que eu quero de vocês. Beleza? Então vamos ler aqui o que eu coloquei para vocês aqui. A educação física escolar deve, sim, integrar o aluno na cultura corporal de movimento. Mas de uma forma completa. Comente com suas palavras sobre a importância da educação física escolar. Ou seja, pedi para vocês responderem com as palavras de vocês sobre a importância da educação física escolar. A questão número 1, ela já dá até uma base para vocês sobre isso, né? Sobre a importância. Até eu explicando anteriormente, eu já falei sobre isso. Então, professor, mas eu posso falar que não tem importância alguma a educação física escolar? Sempre que respondo para vocês o seguinte. Você pode colocar o que quiser, desde que sua resposta seja plausível, né? Seja fundamentada. Não falar por falar. Beleza? Tranquilo? Então, espero que vocês respondam aí. Vou corrigir lá pessoalmente cada resposta. Beleza? Porque eu quero saber de vocês qual a importância. O que vocês acham da educação física? O que ela promove para a gente dentro da escola? Beleza? Então, pessoal, vamos para a terceira questão aí. Praticar atividade física é importante em qualquer idade. Mas o tipo e a intensidade da atividade física variam muito de acordo com cada indivíduo. Haja visto o que temos estudado, qual o conceito da atividade física? Beleza? Então, o que eu coloquei para vocês é o conceito de atividade física. O que é? É todo movimento humano executado pela musculatura esquelética que proporciona gasto energético superior ao de repouso. Ou seja, qualquer atividade que você faça que esteja superior ao de repouso, né? Qualquer atividade física que proporciona gasto energético superior ao de repouso. Ou seja, qualquer simples caminhada. Ah, eu fui à padaria comprar pão e fui a pé, né? Então, eu fui caminhando. Eu estou fazendo uma atividade física, né? Beleza? Eu fui de bicicleta para a escola e voltei. Estou fazendo uma atividade física. Eu estou varrendo uma casa. Estou fazendo qualquer atividade doméstica aqui. Estou proporcionando gasto energético superior ao de repouso. Eu estou fazendo uma atividade física. Beleza? Espero que fique bem claro para vocês aí. Então, pessoal, agora a gente vai para a quarta questão, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ler juntos. Quarta questão. Fazer exercício físico regularmente é algo que todos os médicos, fisioterapeutas e profissionais da área de saúde recomendo para quase todas as pessoas. De acordo com a videoaula, defina exercício físico. Nós já sabemos que exercício físico é uma subcategoria da atividade física, né? Então, como é que a gente definiu aqui? Então, para ser um exercício físico, ele tem que ser o quê? Tem que ser uma atividade física, né? Como eu já ouvi falar do antes. Planejada, estruturada e repetitiva. Com o objetivo de desenvolver aptidão física. Beleza? Então, qualquer atividade física que ela for planejada, estruturada e repetitiva, ela se torna um exercício físico. Como, por exemplo, já falei lá na nossa explicação na outra videoaula. Academia. Você vai fazer musculação, por exemplo. Você vai chegar lá, vai ter um personal, vai ter um professor de educação física, né? Ele vai te avaliar. E ele vai o quê? Planejar o seu treino, né? Vai fazer uma série, né? Para você. Vai montar lá um esquema de série para você. Ele vai estruturar o quê? Dentro daquilo que você precisa e dentro daquilo do seu objetivo, né? Se você tiver algum tipo de lesão, por exemplo. Ele vai evitar algum tipo de exercício que vá piorar essa lesão. Ou até mesmo melhorá-la, né? E repetitiva por quê? Você não vai na academia só uma vez na vida ou na morte. Você tem que seguir um padrão de presença ali. Para que aquilo surja efeito também. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. E tem que ter o quê? O objetivo de desenvolver a repetidão física. Por exemplo, a maioria das pessoas fazem musculação para quê? Para ganho de massa muscular e fortalecimento, né? Das articulações. Beleza? Então, esse é o exemplo que eu pude dar para vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido aí. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, pessoal. Vamos aqui para a quinta questão, né? Vamos ler aí. Vou botar aqui para a gente ler. Quinta questão. Qual a importância de se fazer exercício físico na nossa saúde? Eu numerei quatro deles aqui, mas poderia numerar vários aqui. Beleza? Só alguns principais que eu achei aqui. Pontos principais. Saúde do corpo e da mente. Existe um conceito que a gente sabe. Corpo são, mente são, né? Beleza? É importante a gente saber que o nosso corpo estando bem, a nossa mente consequentemente vai estar bem também. Beleza? Prevenção de doenças. Prevenção de doenças. A gente sabe que a educação física e o exercício físico, ele previne doenças, né? Doenças cardiovasculares, doenças hipertensão arterial, neoplasias, doenças cancerígenas, diabetes. Beleza? Vários tipos de doenças. Reduz o estresse. A gente sabe que o exercício físico, ele estimula o hormônio da serotonina, dopamina, né? Que são hormônios, neurotransmissores que estimulam a parte do cérebro que nos traz felicidade. Qualidade de vida, né? Isso tudo que está ligado a qualidade de vida. Se eu estou para fazer uma atividade física, estou com o meu corpo saudável, estou me sentindo bem, consequentemente eu tenho uma qualidade de vida um pouco melhor. Beleza? Então, isso aqui são só algumas, tá? Enumerei aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido e compreendido aí toda a matéria aí. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente lá pelo e-mail, tá? manassés.leasa15.com Ou pelo WhatsApp que a coordenação disponibilizou para vocês aí. Beleza, galera? Coloque seu nome aí, você assistiu sua videoaula nos comentários aí. Beleza? Grande abraço, grande beijo. Fui e até a próxima.